Bom, eu nasci em Bruxir, uma cidade bem pequenininha, como vocês podem ver. Fui para São Leopoldo para estudar, para poder fazer minha faculdade. Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito inquieta, sempre quis estudar, crescer profissionalmente, sempre pensava em algum dia ter alguma carreira de sucesso, alguma coisa assim na minha área de contabilidade. E daí foi umas semanas que eu vim trabalhar aqui para Passo Fundo, com a minha empresa de Porto Alegre. E foi numa das noites que a gente estava aqui, a gente saiu para jantar, eu e uma amiga minha. Foi quando eu conheci o Cristiano. A gente se conheceu no dia 19 de maio de 2016, na véspera do meu aniversário, que eu tinha saído para comemorar meu aniversário antecipadamente. E a gente acabou se encontrando numa janta, no lugar de comida mexicana. E foi ali onde que tudo começou. A gente começou a conversar, trocamos o telefone. Foi várias noites de conversa. E foi assim que a gente foi se conhecendo. E coincidentemente, o serviço da Grace, que ela tinha que viajar, e deu tudo certo. Ela começou a vir várias vezes para o Passo Fundo. E nessas vezes a gente combinava de jantar, de sair para jantar juntos, né? E foi bem bacana. Dizem que o mundo conspira a favor, quando tem que dar certo, e foi o que aconteceu. Tudo acabou dando certo. E nessas vindas e vindas que a gente foi se fortificando, consolidando a nossa união. Começou a conversar, e daí foi meio assim que amor à primeira vista, na verdade. Foi quando a gente se viu, e logo a gente viu que eu senti que era para ser. Mas, né, como eu tinha que me fazer de difícil, comecei e continuei. A gente continuou a conversar, então, pelo celular, muitas vezes, quase todo dia, na verdade. Naquela noite, aconteceu uma coisa muito significativa para mim, eu que sempre tive o pé muito no chão. Eu conheci ela instantaneamente, naquela mesma noite, assim, enquanto várias pessoas estavam em minha volta conversando, muito barulho, som ligado. Eu parei por uns segundos, assim, parece que tudo tinha ficado no mudo, e eu pensei, Bah, por que uma mulher dessa não mora aqui perto de Passo Fundo na mesma noite? Foi, a paixão à primeira vista. E depois comecei a vir com menos frequência, então a saudade foi aumentando. E foi quando a gente começou a viajar de madrugada, a começar a se ver. Muitas vezes, pegava ônibus lá em São Leopoldo, de noite, chegava aqui em Passo Fundo de madrugada, para a gente conseguir se ver e tal. Foi bem trabalhoso. E tudo deu certo, sim, só temos a agradecer a Deus. E hoje, nesse dia especial aí, nós vamos casar, quero ter uma família, construir uma família com ela. E a gente se completa, ela me dá força, sempre eu dou força a ela. Está numa harmonia muito legal, muito bacana, estou bem, muito feliz. E eu, naquele dia 19 de maio lá, o velhinho lá em cima abençoa, me abençoa com um grande presente que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, depois de um ano nessas vindas e vindas, a gente não estava mais conseguindo, né, ficava muito tempo longe, resolveu então dar um passo um pouquinho maior, que foi eu vir para cá. Que foi quando eu tomei uma decisão bem importante. Larguei um pouco dos meus pensamentos lá de crescer e tal, terminei minha faculdade. E então, eu resolvi vir para cá. E daí, vim aqui. Eu e o Cristiano começamos logo a morar junto. Eu fiquei um tempo sem trabalhar. Daí, consegui um emprego depois de seis meses já. E hoje é o emprego que eu estou até hoje, que é no escritório. Então, foi uma mudança muito importante na minha vida e também na do Cristiano. Mas uma mudança que, com certeza, não me arrependo nem um pouco. Mesmo que é um pouco longe, a gente fica um pouco distante da minha família, que eu amo muito. E que sempre esteve do meu lado, com certeza. Eu tenho plenamente certeza que o Cristiano é a pessoa que eu quero ficar o resto da minha vida. Com aquele jeito bem calmo dele de ser. E com todas as qualidades que ele tem, ele me completa. Mesmo a gente sendo diferente. E por isso que deu certo. Amor, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu amo muito você. Cada dia é um sentimento. Cada dia que amanhece, assim, amanhece mais colorido ao teu lado. E vivendo junto de ti, é só felicidade. Amor, eu quero dizer que eu te amo muito. Que eu sou muito feliz aqui contigo. Que não me arrependo de nada. Que se tivesse que fazer, eu faria de novo. E você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu gosto muito de estar junto contigo, porque eu tenho minha segurança, meu conforto. Tu me passa uma paz. Você trouxe um jeito diferente pra minha vida. Um jeito diferente de pensar. Me trouxe lugares novos que a gente conheceu. Que foi muito importante pra mim. E só quero te desejar que você tenha muito mais vida. Porque você já é a minha vida. Amo muito você. E beijão. Eu poderia dizer pra você agora que você continue sendo essa pessoa que você é. Mas eu prefiro dizer, assim, que não. Que você continue mudando. Porque eu vou mudar junto com você. E assim a gente vai continuar construindo a nossa vida. Até a ser bem velhinhos. Tá? Te amo muito. Beijo. Para os meus pais, eu queria deixar uma mensagem aqui. Agradeço, pai e mãe, por ter me ensinado tudo que os senhores me ensinaram. Pelos princípios, pela minha convivência, por sempre ter dado o melhor pra mim. E só tenho a agradecer, assim, por tudo que vocês passaram e tudo que deram de melhor pra mim. Principalmente pelo carinho e pelo amor que sempre me deram. Obrigado, pai e mãe. Que Deus abençoe vocês. Então, é isso. Hoje a gente está aqui. Muito feliz em ter todo mundo aqui com a gente. Comemorando esse dia especial com a gente. Que vai ser mais uma etapa na nossa vida. Tá? Quero agradecer a todos, então. E pai e mãe, só queria dizer pra vocês que eu estou casando, estou morando mais longe, mas eu sempre vou ser a filhinha de vocês e que eu amo muito vocês. Beijo. Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino amor Pra se reivindicar Vou chamar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar